Ah, ele foi atropelado, tadinho Caraca Nossa, cara Olha a batida do coração Cara Que isso E quem atropelou foi a mãe dele? Eu não lembro se Marta era a mãe dele Eu não entendo Se ele estava inconsciente Como estamos vendo isso? Algo que ele nunca viu De todo mundo é impressionante que tenha sobrevivido Na verdade ele não sobreviveu Hã? Como assim? Você não viu no quarto dele, Neil? O Johnny dormia num beliche Putz Joey Ah, se era o irmão gêmeo Joey, está me ouvindo? Joey? Por que você bateu no Joey, mãe? Por que você bateu nele? Joey, acorda, Joey Acorda Nossa, cara Olha quanta gente Então ele tinha um irmão gêmeo Joey Joey Mesmo ainda tão novos Perdeu um irmão gêmeo assim Sem falar no que a mãe deve ter passado Pelo menos o Johnny teve os bloqueadores Para apagar as memórias Não deve se lembrar muito Elas foram embaçadas E desconectadas, não apagadas Em algum lugar A consequência dessas memórias Provavelmente permaneceu E a mãe deles? Não acho que tenha tomado os bloqueadores Parece que ela ficou Com alguns parafusos a menos Caraca, cara Quer dizer Não acho mais que ela chamava o Johnny de Joey Por causa de um apelido Puts E se ela passou a tratar o Johnny como Joey? Imagina o que aconteceu com a cabeça do garoto Não gosto desse lugar Vamos embora Cara, que isso Anotação Joey adicionada Parece que esta aqui não era a única memória desconectada Estranho Essa não está nos bloqueando Não reclama Vamos direto então Nossa, ele é mais novo ainda Cara Você devia dar uma chance para esses livros É o Joey Sério mesmo Eles são muito maneiros Já devorei três de uma vez só Como chamam? Animorphs É sobre esse grupo de jovens que se transformam em animais E luta contra lesmas controladoras de mentes Blé Não gosto dessas coisas alienígenas Por que não? É tão legal Em vez de ir para a chatice da escola Eles viram tigres e destroem os alienígenas malvados Aí eles fazem Rá, 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 rá Sei lá E aí pegam lasers E começam a piu, 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 piu Piu, 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 piu Pare com isso Fique só olhando, Johnny Um dia eu serei um escritor famoso Eu vou escrever o livro mais legal de todos E todas as crianças vão ganhá-lo de graça Eu vou deixar a gente rico E comprar casas gigantes para você e para a mamãe Como você vai ficar rico se vai dar os livros de graça? De graça para as crianças Os pais vão ter que pagar, é claro Inteligente Ah é Tenho certeza que os pais vão adorar te dar dinheiro O que foi? Ainda está chateado por causa do outro dia? Ah, vai Eu gritei que queria o trem primeiro Foi justo E onde está o seu prêmio? Eu dei ele Para um mendigo? Não foi só aquele dia, tá? Você sabe que é o preferido da mamãe Putz Ei, não é verdade Lembra do último Natal? E a última Páscoa e aquela vez que fomos pescar e... Tá bom, tá bom Quer saber? Pode ficar com o meu trem se quiser Sério? Sério Quer dizer, do jeito que você fala Ela vai acabar me dando outro mesmo Cara, que sacanagem Olha, Johnny Que diferença que faz quem é dono do quê? Tudo que é meu é seu também Afinal Nós dois podemos brincar, não é? Ah, faz sentido Ah Então Vai, você é meu irmão gêmeo, cara Você é tipo um pedaço de mim Ei Vamos confundir os vizinhos Sacanagem Espera Na chuva? É Na chuva, vem Anotação Animorphs adicionada Eita E vamos pulando de memória em memória Nossa, mais novo ainda Um festival e tanto, hein? Vamos dar uma volta? Que tal eu dar uma volta enquanto você espera aqui? Que tal continuarmos falando em forma de pergunta pela próxima hora? Chega de papo, vamos logo Ah, você estragou tudo Bora lá, vamos ver o que está acontecendo aqui Olha eles aqui, ó Mas eu não quero esse brinquedo, idiota Eu quero o trem Esse era o nosso último trem Você quer trocar seu prêmio pelo ursinho? Não, eu só quero o trem Vamos, John Não vai chorar aqui O Joey ganhou merecidamente, não foi? Mas eu também ganhei Ele só foi primeiro Não faz mal Eu deixo você brincar com ele Viu como seu irmão é bonzinho, Johnny? Muito bem Bolinhos Não vamos ocupar a barraca Venham Vamos ver o que tem ali Eu não sou um bolinho Quer saber? A partir de agora eu só vou chamar de bolinho Eu pago pra ver Olha, não é um acerte a marmota? Como é que é? Acerte a marmota Você pega a marreta e acerta as marmotas Não é maltrato de animais? São marmotas falsas, cabeção As pessoas aliviam o estresse assim Antes da inversão dos FPS E o primitivo É, de raiz Onde ele leu sobre isso? Meu avô era um fã Quer brincar? Pra vencer, basta acertar todas as cabeças Sim, 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 sim Fã? Usar o mouse Eu só vou batendo, né? Eita Ah, cadê? Ah, tá Na hora que ele chega ali em cima Ele bloqueia um pouco o meu controle Que da hora, cara Eita O que foi aquele? Ué? Aí foi, zero Tempo esgotado Qual que foi o meu score? Falou ou não? Acho que não, né? Vejamos Um total de 46 alvos Que surgiram Você bateu 58 vezes E acertou 37 pancadas É uma taxa de acertos de 80% Legal É o seu novo recorde Opa Ganhamos mais um Eita Beleza Ganhamos mais um Coisa de tempo ali Ah, sim Veja riquezas imensas No futuro de vocês Esse aqui pode se tornar Um advogado E esse outro Um médico Minha nossa Venham Os dois vão ganhar doces Ei, ei E eu ganho o que? Vamos seguir eles então, né? Ué, cadê? Eles passaram reto aqui Nossa, eles foram tão rápidos assim Eles vieram pra cá Não vieram? Eu tô Requer três Conectores de memória Para prosseguir É Sei lá o que aconteceu Eles vieram pra cá Mas Devem ter descido, né? Eita Sejam bem-vindos e vejam A menor roda gigante do mundo Podemos andar nela? Claro que não Ao menos funciona? Claro que não Parece que alguém colou Cadeiras no moinho de água Não sei Não quero saber Beleza Três conectores de memória Então a gente pode já ir Pro outro lugar, né? Se o O teclado me permitir aqui O mouse Vamos lá Onde eles estão? Opa Estão aqui embaixo Ó o pote Hum Eu nunca vou te entender Joey Como você suporta o gosto Dessas coisas? Elas são tão azedas E nojentas Azedas incríveis Você quer dizer? Experimenta Ah, eu nem gosto De azeitonas normais Você deveria experimentar Pelo menos uma, Johnny Quem sabe Talvez você goste É Chega Já terminei Posso brincar? Pode Mas só no playground E nem um centímetro Fora dele Larga essa sacola Eu guardo ela pra você Não É minha Eu ganhei Bicho louco Anotação Azeitonas em conserva adicionada Então na verdade Era o irmão dele Que gostava das azeitonas Doideira Falta um conector Requer cinco conectores de memória Então tem mais algum aqui Que a gente pode buscar E não me parece que são eles O que é isso aqui? Tem alguma coisa? Opa, achamos Então bora Vamos seguir aqui Opa, foi Olha ele aqui Vamos ver do que ele Vai brincar aqui Até a música tá mudando E aí O que que tá acontecendo? Obedeceu direitinho A mãe Né? Tá Pra onde que ele tá correndo? Olha ele aqui Eita Já fez merda, né? O que que tá olhando? Nossa Deu o pulo aqui Aqui é o farol? Uau Ó os pássaros Nossa Sentou Será que ele vai ver a lua? Por isso que ele tem tanto interesse na lua, né? É Tudo bem Ele saiu da trilha e encontrou um lugar legal Mas vamos ser sinceros Ele podia muito bem ter sido devorado por um bando de tigres Tigres não andam em bando, seu idiota Foi só maneira de dizer Sabia que, quando eu era criança, meu avô me levava para ver as estrelas todo ano? Ah é? Pior que é bonito mesmo, céu bem estrelado A gente ia para uma montanha fora da cidade, a mesma todo ano E ficávamos olhando as estrelas até o amanhecer Ou melhor, eu olhava na maior parte Ele só levava o telescópio para mim É claro Mas o problema é que minha mãe não me deixava ficar acordada até tarde O vovô sempre dizia para ela que íamos acampar E escondia o telescópio dentro do carro Até aí tudo bem Mas quando eu voltava na manhã seguinte Eu tinha que fingir que tinha dormido Resumindo, essa é a história de como começou meu vício por cafeína Da hora Você é terrível Eu sei Mas é uma pena Todas essas memórias bonitas, perdidas e nunca encontradas E vai saber quantas outras como esta Bem, é como você diz Viver de momento em momento, certo? Exato Ah, eu disse que tinha um bando de tigres aqui Não, parece uma pessoa, não parece um tigre Olha só quem está aí É a River Olá Espere, não vá embora Eu me chamo Johnny, e você? Você está no meu lugar Seu lugar? Ah, desculpa, não quis tomar ele todo para mim Quer se sentar? Veio aqui para olhar as estrelas? Você veio? Caraca, ele já tinha conhecido a River naquela época Que legal, cara Só que ele esqueceu, né? Porque perdeu a memória Caraca Olha só para elas Você sabia que tinham tantas luzes no céu? Sim Ah, eu também Você disse que este era o seu lugar, né? Só durante o festival Não gosta muito de multidões? Nem eu Então, você ainda não me disse o seu nome? Não vou dizer Todo mundo ri dele na escola? Louco Por quê? Dizem que dá vontade de ir ao banheiro Ah, ok, então Bom, não pode ser pior que John Quer dizer, no mundo inteiro praticamente todo mundo se chama John Até na Índia? Provavelmente Duvido bastante E qual o problema? Hein? Qual o problema de ter um nome igual de todo mundo? Ué, é sem graça Eu acho Tipo, se todo mundo tem ele Então pra que ter? Ah, eu não acharia ruim Só uma vez Ter o mesmo nome que todo mundo tem É como aquelas luzes no céu Todas parecem iguais daqui Mas isso não as fazem menos bonito É, é verdade É, talvez O que você acha que são as estrelas lá em cima, afinal? Meu pai disse que são gigantes e incandescentes esferas de gás É, tá certo Há certeza que ele inventou isso Por que ele mentiria pra mim? Porque, sabe como é? É isso que os adultos fazem Eles inventam coisas Papai Noel, Coelho da Páscoa, Cangurus, essas coisas Cangurus? O quê? Você já fez um Coelho da Páscoa com as estrelas? Tipo, uma constelação? Sim De outras coisas, já Nunca tentei fazer de um Coelho Quer fazer uma? Quero Vamos fazer a melhor constelação de todas Vamos ver quem faz uma primeiro Tá, a gente começa no 3 1, 2, 3 e vai Achei Onde? No céu Ué Tá, mas onde no céu? Pense grande Maior que todas as outras Ué, a lua? A lua não é uma estrela Não sei Espera aí Espera aí Encontrei Me fala o que está vendo Ali, não é? Tem as duas orelhas e a cabeça O que mais? E ali estão os dois pés Isso, o que mais? E... é a lua? Ou... e a lua? A lua é o barrigão dele Da hora Da hora, cara Então eles se conheceram bem novos, né? Então, o que você acha que são, na verdade? Digo, as estrelas Eu... Eu nunca contei pra ninguém, mas... Sempre pensei que fossem faróis Caraca Bilhões de faróis presos no fundo do céu Uau, deve ser uma festa lá em cima Mas não é Nossa Eles conseguem ver todos os outros faróis de onde estão E querem falar com eles Mas não conseguem porque estão distantes demais Para escutar o que os outros estão falando Só o que podem fazer é brilhar suas luzes à distância E é isso que eles fazem Eles brilham suas luzes para outros faróis e para mim Por que pra você? Porque um dia Serei amiga de um deles Ai, meu Deus Essa sacola? O que tem nela? Ah, é o prêmio que eu ganhei no Acerte a Marmota Você já brincou nele? Eu tentei Mas sou estabanada O que você ganhou? Ganhei uma coisa Eu não sei exatamente o que é Será que eu mori ganhou? Olha! O ornitorrinco Então ele deu o ornitorrinco para ela É algum tipo estranho de pato ou castor Cara Posso ver? Ele é tão esquisito Queria poder ganhar um para mim Johnny? Vixe, é minha mãe me chamando Aqui Quer saber? Pode ficar É seu Meu? É, posso ganhar outro Não quero me gabar, mas sou uma fera naquele jogo Você volta aqui ano que vem? Volto E você? Sim Mesmo lugar Mesma hora? Sim E se você se esquecer ou se perder? Aí é só a gente se encontrar na lua, boba Bem na barriga do coelho Johnny Já vai Ah é Esqueci meu footbag na sacola O que é footbag? Você disse que é estabanada, né? Talvez ajude Cara Eles já se conheciam Só que ele perdeu a memória, né? Cara E ela lembra disso? Será? Olha os dois aí Se eles se perdessem Espera Isso quer dizer Vai dizer que ainda não tinha sacado? E aqui estava eu esperando a história inspiradora de um sonho de infância Deveria ter imaginado que uma garota surgiria para transformar tudo numa novela Acho que agora sabemos o que é preciso fazer para enviá-lo para a lua Peraí Você não vai realmente fazer isso, vai? É o nosso trabalho, Neo Eita, vai apagar a menina? Vamos contratar-lhes para isso Droga, Eva, espera Eva Oh no Vai apagar a menina? Tchau Tchau Tchau